E agora lá em Paris, a Karine Alves conversa com a campeã olímpica do judô, que vai voltar pra casa com duas medalhas. Não é isso, Karine? Boa noite pra você. Exatamente. Boa noite, Paulo, Mariana, a todos aí no Brasil. Tô aqui com a Bia Souza, dona de duas medalhas conquistadas em menos de 24 horas. Bia, parabéns. Muito obrigada pela sua conquista. Eu queria te perguntar como você conseguiu virar a chave, qual é o segredo, né? Ouro ontem e bronze hoje por equipes? É incrível a sensação. Ali o momento tem que ser muito rápido, né? Realizei um sonho pessoal ontem e hoje o sonho já foi pela equipe. Então tem que transformar, tem que continuar dando 100% ali a cada luta, focado em cada um. E a gente merecia muito trazer essa medalha pra casa e a gente foi em busca disso. Acordou cedinho que eu tô sabendo, né? Acordei mega cedo. Dormi o corpo. Quase não dormi. Mas ainda assim a missão foi cumprida, mesmo cansada, consegui me dedicar ao máximo pela minha equipe pra gente conseguir trazer esse bronze. Agora eu também queria saber sobre o protagonismo das mulheres, né? Foram tantas medalhas vindas do judô, duas com as mulheres e as mulheres também depois por equipes fazendo a diferença. Como você vê esse protagonismo, a importância de tudo isso? A gente vê que depois que formaram a equipe mista, as mulheres parece que foi a junção dos homens ali na equipe, né? Eu fico muito feliz de ver que a gente às vezes precisa salvar a equipe, a decisão é nossa. E mostrar o poder da mulher que a gente pode sim decidir lutas e ganhar os resultados. O mundo é nosso, né? O mundo é nosso. Bom, eu vou pra vocês. Obrigado, parabéns para as mulheres aí e em todos os lugares. Parabéns, Bia.